Vou me lembrar de colocar pra gravar. Ai, Dona. Mas, gente, eu vou só voltar aqui pra o aluno que for assistir a gravação não perder nada, tá certo? Então, vou só revisar aqui. Hoje, nós vamos aprender. Deixa esse carro do som passar. É um caso sério, gente. Então, minha gente, esse carro do som veio atrapalhar a minha aula. Então, voltamos. Vamos tentar esquecer esse carro do som. Tá indo embora já. Hoje, nós vamos começar na unidade 7, que pergunta assim, Where are you going? Que significa onde você está indo, ok? E quando eu pergunto assim, What places are there in your city? Tá perguntando quais são os lugares que tem na sua cidade. E nós começamos aqui, Olavo, o que é isso? Olavo, meu Deus do Deus. Eu vou colocar uma placa na minha casa aqui. Desliguem os sons quando forem passando, que eu estou dando aula. Enfim, nós vimos o primeiro lugar, que eu disse que é um lugar que eu gosto muito de ir para ganhar dinheiro, que é o banco. E banco, em inglês, é bank, ok? Banco. O segundo lugar que nós vimos é post office, que são os correios. Então, post office é o correio, ok? Então, ó, aqui em Barra, eu acho que deve ter correio. Aqui em Bonito tem. Aqui em Alto Bonito também tem. Post office. Ah, esse lugar é um lugar muito legal, que eu gosto muito de ir. Padaria! Padaria! Não, é bakery, é padaria, Olavo. Padaria! Padaria! Inclusive, aqui em Bonito temos uma padaria muito conhecida, né? Que é a padaria Brasil. Muito conhecida aqui de bonito. Padaria! 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 Padaria Brasil. Bakery. Vamos repetir com o Tiaí, vamos lá? Bakery! 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 Isso! Bakery! Muito bem! Então, bakery é padaria! Padaria! Muito bem! E aí, lugar que eu gosto muito de ir também, sair lá agradecendo por todas as coisas. Eu tô rezando pra eu ir pra esse canto logo. Igreja. E igreja em inglês é church. Vamos lá repetir com o Tiaí? Church. Isso. Igreja em inglês é church. Eu acho que todo lugar deve ter uma igreja, né? Eu acho que tem. Pelo menos mais de uma tem. Church. Church. Ah! E esse aqui? Quem sabe o que é? Posto de gasolina. Posto de gasolina. E posto de gasolina. Em inglês é gas station. Vamos lá? Gas station. Gas station. Gas station. Gas station. Gas station. Eu acho que também barra, bonita e camuzinho tem um posto de gasolina. Gas station. Gas station. Ó. Parque. Isso. Só que esse parque é a praça, ok? É. Praça e parque é quase a mesma coisa. Um parque maior, assim. Um parque maior, assim, beleza? Então, se fala parque. Parque. Quando vocês pensam nesse parque aqui, imaginem um parque grande. Certo? Com muitas árvores, pessoas fazendo piquenique, pessoas correndo. Quando falam nesse parque, imaginem um parque bem grandão. Parque. Ok? Então, quando eu falo parque, é um parque bem grandão. Sempre lembra. Um parque bem grandão. É um parque bem grandão. Ok? Como aqui, eu tava vendo que na imagem a gente percebe que é um lugar bem grande. Então, parque. Ah, e esse aqui? Hotel. Só que em inglês também é bem parecido. Hotel. 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 Isso. Hotel. Muito bem. Muito simples, né, gente? Hotel. Ah, e essa aí? É barbeiro. Isso, é uma barbeira. Não, não. Barbershop. Repete aí com o tia. Vamos lá. Barbershop. Barbershop. Meu Deus, você vai estar com bigode. Eu tô com bigode, minha gente. Porque eu tenho um bigode. É que eu tiro ele, mas eu tenho um bigodão, minha gente. Faz assim, ó. Uma trança, assim. Mentira. Tenho não. Meu Deus. Barbershop. Tia. Oi. Tem uma barbearia embaixo da minha casa. Olha aí que legal. Tá vendo? Então, em inglês, a barbearia é barbershop. Beleza? Muito simples, né, gente? Próximo. Ai, eu amo ir nesse lugar. Eu amo. Sim. Restaurante. 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 Ah, restaurante. Isso. Eu quero pizza. Tá bom, Adolfo. Tá vendo que é muito parecido com o em português? Então, por isso que não dá nem pra esquecer. Só a pronúncia, né? A forma de escrever também muda, mas é bem parecido. E a pronúncia também que é diferente, que é restaurant. O quê? Restaurant. Eu tô com a pronúncia. Ok? Restaurant. Repetem aí contigo. Vamos lá? Restaurant. 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 Isso aí. Vou ser só nota 10. Ah, e essa aqui? Na verdade, esse aqui é uma drogaria, que é um lugar que também vende remédios. É diferente de farmácia. Eu não trouxe farmácia aqui, o vocabulário de farmácia, pra vocês, porque no livro não trazia, pra não confundir a memória de vocês, tá? Farmácia, em inglês é pharma. But, no livro, traz drugstore, ok? Que é drogaria, que é um lugar que também vende remédios, ok? Então, drugstore. Vamos lá, repete com o tia. Drugstore. Isso aí, sua nota 10. Oi, tia. Oi. Esse supermercado é... Supermercado é... Isso. Isso. Ó, esse aqui é o lugar que nós mais amamos. Escola. Escola, escola, escola. Escola. Ai. Escola, em inglês é... School. 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 Isso, muito simples. School. E agora aí, ó. Supermercado. Supermercate. Supermercate. É uma palavra um pouco maior, mas dá pra falar. Vocês desenrolam. Supermercate. Isso é supermercado. Supermercate. Que é supermercado. Supermercate. Olha aí, eu com o meu... Com o meu carrinho cheio de coisas. Eu adoro comer. Ai, é tão bom. Supermercate. E, por último... Não, acho que não é o último, não. O que é a loja? Loja tem duas formas. Pode ser shop e pode ser store. Ok? Pode ser as duas. Shop ou store. Eu gosto muito de fazer coisas também. Apenas que não tenho tanto dinheiro assim, cara. Oi, João Lula. Oi. Eu não tava com o livro. Aqui não tem shop, não. Não tem livro. Não, não. É porque aparece depois nos exercícios, mais na frente. A gente já tá vendo agora. Tá? Então, shop ou store. As duas formas são aceitas. Ah, e esse é um lugar que nós vamos quando estamos doentes. Esse lugar eu não gostei, não. Ai, meu Deus. Esse é um lugar que eu nunca quero entrar. Que todo mundo deve estar com esse negócio. É um lugar muito triste, né? Que é hospital. Hospital em inglês é hospital. 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 Isso. Aqui, a escola diferente, mas é do mesmo jeito do hospital normal. Exatamente. O que é hospital? Se escreve da mesma forma que em português, mas a pronúncia aqui é diferente. Hospital. Ok? Até agora tudo ok, gente? Sim. Sim. Vamos lá. Olha, agora nós temos uma outra praça, que é square. Lembra que eu disse a vocês que parque, quando eu falasse parque, eu lembrasse de uma praça bem grande. Um parque bem grande. E square, quando eu falo square, eu lembro de uma pracinha. Sabe aquelas pracinhas que tem na cidade? Certo? No meio da cidade. Ok? Então, square são praças menores, tá certo? Parque, praça bem grande, muitas árvores, as pessoas correndo, os animais correndo. E square não, é aquela pracinha menor, com banquinho, com brinquedinho, né? Um balanço, ok? Deu pra entender a diferença de parque e de square? Sim. Ok. E, por último, nós temos parking lot, que é o que a gente? Estacionamento. Um estacionamento. Muito bem, Olavo. Parking lot, que é um estacionamento. Ok? Muito simples, né, gente? Oi, tia. A senhora tem um carro azul, é? Ai, tenho não, amiga. Queria ter. No desenho, eu tenho. Mas na vida real, eu não tenho. Triste. Mas ainda vou ter. Ainda vou ter. Em nome de Jesus. Então, agora, let's party. Nós vamos abrir aí os nossos livros. Lá na página 85, que vocês já estão com o livro aberto, não é? Essa daqui. Isso. Aham, pega o lápis aí. Vamos responder essa página. Lápis ou lápis escrever? Lápis escrever. Olha. Primeiro, aqui. Tem 10 minutos, mas eu... Ai, saiu. Aqui nós temos, nessa página, nós vamos... Aqui. Quando pergunta assim, ó. Where do you live? Tá perguntando onde você mora. E pra responder onde você mora, você responde Aqui nesse espaço, você vai colocar a cidade que você mora. Então, se você mora em Bonito, você vai colocar Bonito. Se você mora em Barra de Guabiraba, você vai colocar Barra de Guabiraba. Se você mora em Alto Bonito, você vai colocar Alto Bonito. Ok? Então, nesse espaço, escreva aí o lugar onde vocês moram. Tia, só uma perguntar em inglês, né? Não, em português mesmo. Porque é nome próprio. Nome próprio não muda. Fica sempre a mesma coisa. Tia, o de baixo é a sua cidade, é pequeno ou grande, né? Isso, muito bem, João Lucas. Exatamente. Você vai marcar aí um X. Tá perguntando. Tá falando assim, é uma... Aí, a sua cidade, ela é pequena ou é grande? Fágino é. Fágino 85 ainda. Se for uma cidade pequena, você vai marcar um X no small. Se a sua cidade for uma cidade grande, você vai marcar um X em big. Ok? Tia, a minha nem é grande, nem é pequena. Eu vou colocar pequena. É, é bonito. É, bonito, barra, alto, 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 alto na minha cidade, né? O que? Ao invés de marcar um X. Pode marcar um X. Tia. Oi? Ao invés de marcar um X, pode passar lápis de cor, não? Pode, pode sim, pode sim. É, eu acredito que barra, bonito, são todas as cidades pequenas, comparadas às outras cidades. Então, a gente pode marcar small. Todo mundo pode colocar small, tá, gente? Pode vir aqui e marcar essa aqui, ó. O que? Small. Oi. Tia. Bonita é uma cidade grande ou pequena? Não, cidade pequena. Quando é comparada com as outras cidades, bonita é uma cidade pequena. Então, small. E Recife? Recife é uma cidade grande. Para mim é grande, mas comparada com as outras é pequena. As outras é pequena, exatamente. Então, gente. Ó. Bom, agora nós já terminamos a nossa aula. Tá vendo como foi simples? Nós ainda cantamos uma musiquinha, fizemos um joguinho, aprendemos conteúdo. Nós só vamos, eu vou colocar no grupo. Que pena. Eu gosto tanto das aulas de inglês. Que legal. Tem menos conteúdo e teve mais músicas. Tá vendo? Eu sempre tento fazer pra não ficar muito cansativo pra vocês. Vejam. Eu vou colocar no grupo agora, mas... Obrigada, professora, muito mais. Que legal. Pra essa semana, vocês vão responder a página 86 e 87, tá? Vou colocar lá no grupo, bem direitinho, a tradução da página. Bem certinho. Façam, me mandem foto. Tá certo? Deixa eu interromper aqui, que já tá acabando o nosso tempo. Tá vendo como, quando todo mundo fica quietinho, prestando atenção, não atrapalha com uma aula, termina rápido. Tá vendo que legal, que massa. Então, gente, alguma dúvida, pessoal? Não. Ok. Vamos dar aula de hoje? Semana que vem tem mais. Vou tentar trazer outras musiquinhas, outros joguinhos, outras coisinhas. Vocês gostaram daquele jogo que a gente teve na última aula? Que eu mandei o link. Ô, Adolfo, sou um villager. Claro. Que bom. Então, gente, um carro de som novamente na minha rua, que ninguém não tem o sossego. Tchau. Eu sou o Herobrine. Olá, meu irmão. Eu sou o Herobrine. Tchau. 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 Bênis, eu sei quem estava na aula, eu sei. Pode sair. Bom dia. Oi. Esse é como é sair em inglês. Como é o quê? Lé ave. Como é o quê em inglês? Sair? Sair. Lé ave. Muito bem, lástos. Tchau. Obrigado.